Fala galera, bem-vindos ao Hotel Marcelo! Eu estava com saudades do meu amigo do canal. Inclusive eu não tinha vindo nesse cenário novo, adorei. Você gostou? Cenário novo... Bruno, presta atenção! Eu não entendi essa garrafa aqui, amigo. Você pode me explicar? Se você não responder, tem shot. Ah, tá. Básico assim. Básico assim. Tá bom. Primeira pergunta. Você quer que eu comece quente ou quer que eu comece leve? Ih, rapaz... Começa leve, porque a gente guarda o melhor pro final, né? Tá. Melhor... Fale o nome de alguém da internet que você tenha ranço. Ouvir um shot. Mano, não que eu tenho ranço, mas como tem que falar alguém, não quero beber, nego de. Você tem? Ah, eu acho que... Mas ele é teu sogro. É sim! Ai, Vitória, cada um vai ter que rir pra não chorar. Não, tipo, nada contra ele, mas eu não gostei de algumas posturas. Principalmente depois que ele saiu da casa também, aí falou algumas asneiras. Mas é tudo bem, ele ali, eu aqui. Se a Vitória quiser falar com ele também é super de boa. Ó, respondeu. Gostei. 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 Gostei bem. Próxima. Ah, essa tem tempo. Vou até puxar pra cá pra você não falar que eu te atrapalhei. Tá. Você tem um minuto pra fazer uma dancinha de TikTok e eu viro um shot. Já! É... Vai, já começou. Vai, levanta. Meu Deus, eu não faço TikTok. Vai, levanta. Começou o tempo. Quanto tempo já tá, Joyce? O que você não fala, né? O que você não fala? Você não fala o que você, por favor. Você não fala o que você, por favor. Eu tenho um minuto pra fazer uma dancinha. Essa sim. Ah, você tocou. Eu tenho meu neném e meu coelhinho. Coelhinho da mamãe. Você não faz TikTok? Ah, eu faço mais dublagem e comédia, assim, dancinha não é minha parada. Então, quantos anos? Eu tenho 23. Você colocou piercing novo? Coloquei. Doeu? Mas... Não. O doeu é pra dormir depois, o pós. Olha só. Se você que tivesse que escolher alguém pra não gravar conteúdo e nem se encontrar desse ano, quem escolheria? Não gravar conteúdo e nem se encontrar? Vou até colocar. É que eu não queria repetir e falar a minha vida de novo. Não, nem pode repetir. Quem eu não gostaria de encontrar e gravar? Ou vira esse shotzinho aqui. A Karol Conká. Agora tá vendo o Fabio desse resumo do Big Brother, né, Bruno? É porque, como todo mundo tá falando, aí se eu falar também vai dar... Vamos. Ah! Esse é a onda dele, né? Bruno. E ela... A Karol Conká não tá fazendo um negócio lá na Globo agora? É... Um documentário? Foi pra Globo Play. Nem se a gente já lançou, mas ela tava fazendo. Cante uma música que tenha a palavra silêncio. Se não conseguir, vira um shot. Básico. Silêncio. Eu sei, agora. Quer que eu cante? Eu sei. Eu tô inventando. Não sei. Não sei. No silêncio da noite. Anararã. Nossa, eu ia falar um shot generoso aqui. Fique imaginando. Nós dois. Eu com a Vitana. Essa música é famosa, não é? É. Conheço. Ah, não vira um shot. Já vi esse daqui, ó. Já saindo carregado de festa. Saudades de uma festa, né? Pô. Saudades do... Santo Piso. Santo Piso. Santo Piso. Tô louco. Bruno. Escolha um amigo e conte um segredo dele. Um amigo e conte um segredo, tá? Eu não tenho amigos. Brunica. Putz, pode ser qualquer amiga. Não precisa de raposa. Não. Tem que ser conhecidinho. Pera, não quero comprometer ninguém. Acho que eu vou viver. Bye. É. Toma. Porque se é segredo da pessoa, quem sou eu vou falar, né? Ah, tem segredos leve. Se dá pra contar. Nossa, que grossinho. Eu tô bêbado. Bruno, presta atenção. Ah. Mostre seus contatos bloqueados no WhatsApp. Ah, é pessoa desconhecida. Tipo, quando vaza meu número, aí eu bloqueio. Não tem ninguém conhecido. Não é conhecido? Não. Você não tem ninguém bloqueado? Nunca bloqueio ninguém. Posso parar de falar com a pessoa... Você é minha inimiga, mas eu não bloqueio. Eu acho muito... Jura? Acho muito infantilidade. Eu posso seguir minha vida sem precisar bloquear ela. É verdade. Tem que seguir, hein? Verdade. Gostei. Ou se a pessoa também me manda mensagem... Você tá maduro, né Bruno? Eu sou. Por quê? Eu não mostro esse lado na internet, mas eu sou. O pessoal deixa que eu sou mó fútil, né? Eu não sei. Você tá maduro, né? Exato. Você tá fazendo faculdade, Bruno? Já fiz com o marketing exterior. Já terminou? Já. Com 23 já terminou? É que na verdade eu fiz o Tecnólogo. Que eram dois anos. Aí, o que eu queria fazer depois precisar da escola e ficar livre. E você tá feliz? Tô. Não com a faculdade, porque eu não exerço isso. Mas eu tô feliz. Mas você é influencer? Ah, sim. Tô. Tô muito feliz. Ô, Bruno. Fale a primeira letra do nome de alguém da internet que já tentou ser talarico seu. Fala logo. É que a gente se afastou, então eu não quero ficar... Pra não... Cutucar nenhuma ferida, entendeu? Tipo, vida que segue. Não canto dele. Só a primeira letra. Eu acho que vão associar, porque entrou no mundo. Ah, não, Bruno. Pode falar. É a primeira pessoa que eu tô falando não. Tá, quer aí. Eu não quero falar. A primeira é, fala assim, deixa eu ver quem é. Hã? Quem é? Hã? Mas... É, porque eu não quero. Ah... A gente já foi muito próximo, a gente já não é mais, infelizmente... Mas com o que eu falei pra você, vamos chamar ele pra gravar? Sério? O que você ia falar? Eu ia falar, amigo, a gente não se fala mais, mas tá tudo bem. Você ia falar? Eu ia. Eu ia. Eu ia falar, vou gravar? Mas tipo, se eu tivesse aqui também, eu ia falar. Você vai virar pra não falar a primeira letra. Fala a primeira letra. Tem vários nomes deles. Ah, não. Eu vou. Mas se eu tivesse aqui também, eu trocar ideia normal. Mas você brigou por causa disso? Ah, não. Vários motivos. Só não é o cúmulo. Mas isso era o motivão. Calma, isso o que está falando? Ele tentou ser sotórico? Ah, é? Acho que... O que você tá achando que era? É, não, eu confundi a pergunta. Ué? Mas também rolou disso. Não rolou. Falou, então. O que você achou que fosse, então? Não sei, eu viajei. Mas também aconteceu, porque quando eu ficava com uma pessoa, eu parei de ficar e eu vi comentando uma foto da pessoa. Ah, então tá. Eu tento também. Ele vai sair daqui torto, amor. Ele não tá respondendo. Uai. Você não tá bebendo na pandemia? Ah, tinha em semana, às vezes, um vinhozinho. Fale a primeira letra do nome de alguém na internet que você se afastou e prefere continuar assim. Mesma pessoa. Esse vídeo é o Bruno Bebe. Ele vai dar um minuto de vídeo. É que, tipo, eu não gosto de ficar remoendo mágoa, sabe? Eu sou muito bem resolvida. A partir do momento que terminou, pô, gratidão por tudo que rolou, mas quero seguir minha vida. Você tá morando com quem? Por enquanto com a minha mãe, porque o meu apeito ali tá reformando. Aí quando terminar a reforma, a gente vai tomar junto. E aí, eu não gosto de ficar pensando, tipo, ficar especulando. Por que que eles param de falar? Por que aconteceu isso, isso, entendeu? Por isso que eu evito de falar. Porque eu não aguento mais eu falar uma coisa e sair distorcendo. Porque, principalmente depois do Big Brother, eu A já distorço tudo que eu falo. Mas é o que você fala de Big Brother, amigo. É. Qual que foi a pergunta mesmo? Pra ver se eu quero responder. Quem você distanciou e tá bem assim. Eu me distanciei de todo mundo, na verdade. Por causa da quarentena. Por isso que na internet a gente conhece muita gente, mas são poucas pessoas que a gente é realmente amiga. Pouquíssima. Que eu me afastei. Ah, mas se eu prefiro continuar assim, não tem ninguém. Só... Tem aquele. É, só. Fala. Então vai beber. Joyce, você vai ficar bêbada, a culpa não é minha. Nossa senhora. Quantos shots você já bebeu? Que coisa gostosa. Acho que é o quinto. Bruno. Fala em 10 segundos. Presta atenção. Respira que você consegue, senão você vai ter que beber. Cinco nomes de influenciadores que são os mais confiáveis, na sua opinião. Valendo. Influenciadores é... Vitória, Lucas Rangel... Vivi... Luiz Aparente, Peixinho. Fala 10. É, mas eu queria assim te repito, eu gosto muito dos dois. Até tenho mais proximidade com o Peixinho. Mas é que eu pensei primeiro mesmo. Escolha alguém para silenciar das redes sociais e justifique. Tem. Para silenciar? Nossa, eu tenho um monte. Inclusive de pessoas que eu gosto, mas é que o conteúdo não me agrada. É, tá bom. Aí eu silencio de boa. É, é que eu sigo tipo 200 pessoas, então quem eu sigo realmente é porque eu gosto da pessoa. Você segue 200 só? Sim. Você não segue? Sim, óbvio. Quem eu silenciaria? Felipe Neto. Por quê? Ah, eu acho que ele dá pitaco demais. Às vezes ele é equivocado no que ele fala. Tipo, ele não toma cuidado. Mas esse ranço que você tem, foi antes do Big Brother ou foi porque ele falou com a Bia e tocou numa ferida tua? Ah, também. Porque eu acho que tipo, ele pode pensar isso, ele não é obrigado a gostar da Vitória, mas ele fala coisa desnecessária. Pode achar isso, mas guarda pra você. Até porque ele influencia muita gente, tipo, e o poder das pessoas, tipo, de entrar na mente e a pessoa também achar isso. Eu acho desnecessário. É complicado isso, né? Porque eu tava vendo por causa de mim que você falou esse negócio, eu falei. Porque eu tava comentando Big Brother, eu parei de comentar. Aham. Porque eu caí na fake news. Exato. Eu vi uma foto da faca, achei que fosse verdade. Falei porque fiquei horrorizado. E eu caí na fake news. Aí eu passei. Depois eu fui na internet e falei, gente, me desculpa. Mas aí eu corrigi meu erro, mas eu fico olhando igual esse descanso do Filipe. Isso é preocupante mesmo a gente, tomar cuidado do que a gente fala. Porque a partir do momento que a gente fala uma coisa, passa a ser verdade pra milhões de pessoas. E o Filipe tem um alcance muito antes. Pois é. E ele tem muita relevância pra quem gosta dele. Eu também adoro. Acho que ele é muito inteligente, gosta do conteúdo dele, mas eu acho que às vezes ele passa do desmitido. Eu passei a admirar muito ele depois que ele começou a ajudar a nossa bandeira LGBTQIA+. Aí eu comecei a ficar assim, nossa, realmente. Sim. Tá. Tcharam, o último. Vira um shot ou fale quem você acha que na internet é de um jeito e na vida real é de outro. Não necessariamente é ruim, tá? Tá, não, tudo bem. Mas é que de um jeito na internet e na vida real é outro. Tá. Nossa, eu tenho uma lista. Na internet é uma coisa e pessoalmente é outra. Mano, sabe uma pessoa, e é positivo isso. A Vivi, que eu acho ela muito engraçada, só que ela não explora esse lado. Por exemplo, eu dou muita risada, ela tem uns memes muito prontos na cabeça. Eu não acho que ela explora isso tanto nos stories, por exemplo. Ela é mais glamour, não sei o que, mas ela é muito engraçada. Então a Vivi, eu acho que ela poderia, tipo, mostrar esse lado dela. Boa. Não é negativo, é positivo. Gostei. Galerinha, fica ligado que 5 horas a gente vai falar de BBB agora. Non é negativo. Miro pra gente. Yeah. Gostei.